Bom, durante a campanha eleitoral, os candidatos que estão disputando o pleito podem receber doações, mas os interessados em ajudar financeiramente aqueles que vão concorrer às eleições devem ficar atentos aos limites legais impostos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Confira quais são eles na reportagem. As pessoas físicas podem doar até 10% dos rendimentos que foram declarados à Receita Federal referente ao ano anterior ao pleito. Já as pessoas jurídicas não podem ultrapassar 2% do faturamento bruto do ano. As doações podem ser feitas até o dia das eleições das seguintes formas cheques cruzados e nominais, transferência bancária, boleto de cobrança com registro, cartão de crédito ou débito, depósitos em espécie identificados com o CPF ou CNPJ do doador, doação ou sessão temporária de bens ou serviços estimáveis em dinheiro conforme a lei eleitoral. No período das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral publica a instrução normativa com a finalidade de orientar os procedimentos necessários para a prestação de contas, como fontes de arrecadação, proibições e discriminações dos gastos. Confira quais tipos de doações não são permitidas. por parte de entidade ou governo estrangeiro, órgão da administração pública ou fundação mantida com recursos públicos, concessionário ou permissionário de serviço público, entidade de direito privado que receba contribuição compulsória, entidade de utilidade pública de classe ou sindical, pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior. Também estão proibidas as entidades beneficentes, religiosas e esportivas, organizações não governamentais que recebam recursos públicos, organizações da sociedade civil de interesse público e sociedades cooperativas de qualquer grau ou natureza, cujos cooperadores sejam os permissionários de serviços públicos. No caso das empresas, há alguns impedimentos, como por exemplo, não podem doar aquelas que não funcionaram ou não auferiram lucro um ano antes da eleição. Já pela internet, a doação deve ser feita pelo cartão de crédito. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado também alertou sobre as restrições ao realizar a doação. A pessoa que doou em excesso, ou a empresa que doou em excesso, vai sofrer um processo onde será aplicada, que a lei manda, uma multa entre 5 a 10 vezes o excesso. O candidato, se isso verificar que é um abuso de poder econômico, dependendo da quantia, do contexto, o candidato também pode sofrer um processo por abuso de poder econômico. Pessoas que não figurarem, digamos assim, fizerem doação, que não passarem pela conta de campanha, podem participar, inclusive, de um delito chamado Caixa 2, o abuso do poder econômico. Caixa 2.